Oi gente, tudo bem? Vamos fazer um salgado fit maravilhoso no airfryer? Para fazer a massa, a gente vai usar uma batata doce grande. Com a batata já amassada, a gente vai adicionar dois scoops de Fiber Lift. Ele é nosso produto, que é um mix de fibras super importante para a saúde do nosso intestino. Para o recheio, eu vou utilizar frango desfiado e queijo sem lactose. Mas você pode escolher qualquer recheio que você quiser. Com a massa pronta, é só adicionar o recheio e moldar o salgado. Para finalizar, a gente vai colocar o gengelim por cima. E para assar, eu vou colocar no airfryer por 15 minutos a 200 graus. Ele é perfeito para aquele lanchinho da tarde e até mesmo como uma refeição. Se você gostou, curta, comenta e se inscreve no nosso canal.